Olá, eu sou a Raíssa Lamont e te dou boas-vindas ao Tech Startups, o nosso programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Hoje a gente vai falar do mundo das carnes e as tendências do mercado que trabalha com esse produto. E eu já chamo para participar a Andréa Mesquita, que é zootecnista e fundadora do Território da Carne, uma startup que trabalha com treinamentos e troca de conhecimentos para melhorar esse consumo no país e também democratizar esse consumo. Andréa, seja muito bem-vindo, prazer recebê-la aqui novamente. Obrigada, o prazer é meu. Sempre é muito bom falar contigo e falar com o pessoal sobre essas atualizações que vêm por aí no mercado da carne. Com certeza, Andréa. Já começa explicando pra gente, pra quem ainda não conhece o Território da Carne, um pouquinho da história de vocês, por que você resolveu fundar essa startup. A história é... eu gosto muito de contar, eu me lembro lá atrás as dores todas que eu senti, Raíssa, e é muito legal poder estar aqui com vocês de novo falando sobre isso. Mas, na verdade, tudo nasceu de uma mega dor, um desafio que eu vivenciei logo no comecinho da minha carreira, quando depois de já ter atuado no mercado da carne, numa grande multinacional, me caiu no colo o desafio de gerenciar uma fábrica de produtos nobres, de carne nobre, de altíssima qualidade. E eu lá no auge dos meus 26 aninhos, tive que assumir o gerenciamento, a direção de todo o processo de recebimento das carnes, de porcionamento, de contratação de time, de compra de equipamento, e eu falei, como é que se faz isso? E aí eu comecei a estudar nas minhas horas vagas e vi que eu tinha lá que, como todo mundo que já trabalhou num frigorífico sabe, a rotina, o horário, acaba começando muito cedo, termina o trabalho muito tarde, e eu não tinha quase nenhum horário livre pra me deslocar, pra ir fazer algum tipo de capacitação, de qualificação, pra eu saber trabalhar melhor com essa proteína tão nobre, que eu via todo o cuidado que era feito no campo, toda a tecnologia que era aplicada pros animais serem melhores cuidados, pra gente respeitar o bem-estar animal, e de repente chegava uma proteína ali nas minhas mãos e eu tinha dificuldade de gerenciar todos esses aspectos produtivos de dentro da indústria. E aí assim eu fiquei trabalhando praticamente três anos, aprendendo tudo, quase tudo na prática, junto com um time incrível de colaboradores que a gente conseguiu formar, mas eu via a quantidade de pessoas que estavam na mesma situação que eu, que de repente recebiam uma carne de altíssima qualidade no varejo, no açougue, no supermercado, no restaurante e não sabiam como fazer o melhor uso daquela carne. A gente sabe, o Brasil é um país predominantemente do churrasco, a cultura de brasa, de grelha, ela é muito difundida, as práticas são variadas, mas quando a gente leva isso pra um nível de negócios, é muito mais do que só fazer um assado. E eu percebi que a gente estava com um nível de desinformação muito grande ali na ponta, no varejo. Bom, foi quando eu resolvi que se eu não poderia estar lá no açougue treinando, eu teria como esses açougues estarem pertinho de mim, pra melhorar, pra fazer com que a gente diminuísse esses desperdícios. E aí, Raíssa, é interessante a gente fazer uma reflexão, né? Muitas vezes a gente acha que desperdício é só aquilo que a gente vende pro lixo. E muitas vezes acontecia dos gerentes me ligarem e falarem, poxa, Andréia, a minha carne tá com a coloração alterada, eu vou precisar vender mais rápido do que eu iria vender se ela tivesse boa. E muitas vezes aquilo tudo acontecia por uma falha no manejo ali daquela carne, daquela proteína, de dentro das lojas. E isso também é uma forma de perda, isso também é uma forma de desperdício de um produto que foi constituído pra ter um valor agregado e de repente ele passa a não ter. E aí, assim, nasceu o território da carne. Eu falei, bom, já que na época que eu precisava me qualificar quanto gerente, quanto gestora, quanto diretora de uma série de ações de dentro da fábrica e do varejo, eu vou criar um programa de treinamento pra que essas pessoas, esses gestores tenham uma vida melhor. E aí foi quando eu criei o território da carne, achando que eu ia explodir lá em 2017, viu, Raíssa? Aquela coisa que você fala, meu Deus, achei o que eu vou fazer pro resto da vida, mas não foi bem assim. E esses desafios, vou ter o maior prazer de contar aqui pra você daqui a pouquinho. Já quero saber que desafios foram esses, porque isso serve até de incentivo, né? Porque às vezes a pessoa na primeira dificuldade, nos primeiros anos de uma empresa já desiste, então conta pra gente. Pois bem, eu acho bacana a gente poder falar sobre isso, porque o empreendedor, ele tem que ter uma grande característica que é a resiliência. A gente acha que quando a gente abre o nosso CNPJ, você vai abrir a empresa e todos os produtos vão ser validados no primeiro ano, você vai sair tendo investido e vai gostar do que está fazendo, mas não foi bem assim. Quando eu criei o meu primeiro programa de treinamentos, eu falava com negócios de alimentação, eu tinha um pouco de receio de falar que o meu produto era pra um açougue. Eu falava que era tanto pro restaurante, quanto pro açougue, quanto pra hamburgueria, e eu tinha uma dificuldade muito grande de dar nome pros meus clientes. E aí eu falava negócios de alimentação. Então veja você que tem um açougue, ou você que tem um restaurante, e vê uma menina antes dos 30 anos e chegar pra você e falar assim, olá, você que tem um negócio de alimentação, eu posso te ajudar a desperdiçar menos carne. Foi uma catástrofe. Ninguém me deu moral no meu primeiro lançamento de produto. Eu fiz um exatos zero clientes novos aqui na minha empresa e eu vi, Raíssa, que eu tinha que entender muito mais sobre esse mercado se eu quisesse, de fato, colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido ao longo de vários anos, praticamente sozinha. E como é que veio essa virada, então, de chave pra você? O que você fez a partir de então? Eu acho que eu tive que pagar um grande imposto que muitos dos empreendedores tendem a demorar muito pra tomar essa decisão. Eu tive que demitir alguns possíveis clientes, alguns possíveis futuros clientes. Então eu falei, eu não vou falar com restaurante agora, eu não vou falar com hamburgueria agora. Eu vou conversar com o dono do açougue, aquele que muitas vezes está morrendo aos poucos, que não conhece sobre gestão, que está ali marginalizado pelos cursos todos que têm surgido e vai ser com essa pessoa que eu vou falar. Essa virada, Raíssa, aconteceu quando eu falei, não falo mais com negócios de alimentação. O meu curso, minha qualificação, é totalmente pra quem tem um açougue ou uma casa de carnes e deseja ter melhores resultados. Então eu tirei a palavra desperdício e eu tirei negócios de alimentação. Hoje, um dono de açougue, um dono de casa de carnes, como qualquer outro dono de negócio, quer melhores resultados, quer viver melhor, quer ter um time mais equilibrado, engajado e fazendo com que o seu cliente saia satisfeito. Aí foi o momento em que a gente começou a atrair novos clientes, os clientes começaram a dizer, nossa, nunca pensei que eu pudesse aprender isso com uma menina e ainda pela internet. E aí foi só divertimento. Agora, Andréa, os açougues de uns anos pra cá se remodelaram, né? Na minha época, ali perto de casa, era algo mais rústico, mais simples. Hoje em dia a gente chega aqui nos açougues, tem luzinha, parede preta, tem vitrine bonita. Como é que foi essa mudança com o passar dos anos? É, eu diria que a mudança começou por quem compra, né? Eu acho que nenhum mercado, ele se movimenta ou ele se transforma por conta própria. Essa demanda, ela vem de fora e quem resistir em mudar, provavelmente vai acabar saindo, sendo eliminado da atividade. Então, o consumidor, a partir do momento que ele começa a usar mais a internet, a partir do momento que ele começa a ter referências de outras cidades, de outros estados, de outros países, onde ele começa a visitar mais, mesmo que seja através das telas, outros parâmetros de qualidade, ele começa a querer mais daquilo. Então, ele exige, ele muda o nível do jogo, ele eleva a régua e a tendência é que nós estamos fornecendo qualquer tipo de produto, seja ele proteína de origem animal ou qualquer outro produto que seja comercializado online ou fisicamente, a gente precisa se qualificar, a gente precisa melhorar a forma como a gente entrega esse produto. E uma das maneiras que mais convence essa transformação é o aspecto visual. Então, os açougues, eles precisaram fazer com que essa transformação do produto, do atendimento, da tecnologia, fosse materializada, produtificada, através dessa mudança visual. E essa mudança é muito importante, mas ela é perigosa também. Porque a partir do momento que você tem essa transformação de alguns açougues que são tradicionais ou que eram vistos como açougues de bairro, você passa a ter uma confusão, causar uma confusão na cabeça do seu cliente. E a primeira confusão que ele cria é, será que é o mesmo produto? Será que é a mesma faixa de preço? Será que eu vou entrar e não vou encontrar aquilo que eu via antes? Então, essa comunicação verbal precisa acontecer junto com a comunicação visual. E é muito do que a gente fala aqui no Território da Carne para os nossos alunos e clientes e parceiros que vêm trabalhando essa transformação. E o melhor disso tudo é que a transformação por si só visual, ela não fideliza. Mas o atendimento, a qualidade da forma como você entende a conveniência, a praticidade que o seu consumidor está buscando, isso sim faz com que a gente mude o nível do jogo e decida quem vai ficar ou não na atividade. E você falou aí de tendências, né? Você pode citar umas três tendências para a gente? Por exemplo, eu tenho visto muito a entrega de kits, né? Eu sinto que os açougues entregam uma experiência para o cliente. Ele compra a carne, mas já leva o sal, já leva o tempero. Você pode trazer, então, algumas dessas tendências aí para os próximos anos? Com certeza. Eu acho que uma das grandes tendências, principalmente aqui no Brasil, eu trago muito esse cuidado para quem está aqui junto no nosso ecossistema do TC, é a gente parar de associar o consumo de carne somente a churrasco. Apesar de ser tradicional, é perigoso, né? Porque a gente faz churrasco uma, duas vezes na semana, exceto alguns apaixonados como eu, que acaba fazendo mais vezes na semana. Mas a grande verdade é que o consumidor brasileiro, o norte-americano, o europeu, e a gente esteve nesses países para conversar um pouco com essas pessoas que estavam lá, ele tem uma dificuldade muito grande de preparar a carne em casa. Então, uma das grandes tendências que a gente enxerga para o mercado, principalmente o mercado nacional, é a praticidade e a conveniência. É eu entender que se eu conseguir trazer essa carne para o dia a dia de uma forma que o consumidor, que tem uma rotina super apertada de horário, que tem que cuidar das crianças, que tem que associar com o mercado, com o trabalho dentro de casa e o trabalho fora de casa com viagens, ele não pode ter uma dificuldade, uma barreira ou um ruído para começar a preparar essa carne em casa, no dia a dia, numa terça-feira, por exemplo, no horário do almoço. Então, uma das grandes tendências do açougue nesses próximos anos é trabalhar com porções que sejam, que atendam essa praticidade, que tenham o poder de fazer com que eu, uma consumidora normal, que não preciso ser uma chefe de cozinha, consiga abrir o pacote e preparar em casa sem grandes habilidades na faca, sem grandes habilidades com temperos, com formas de cocção, que eu possa fazer isso em poucos minutos em casa. Sem dúvida, essa é uma das grandes tendências, que é a praticidade e a conveniência. Outra tendência que foi essa que você citou é economia de tempo de pensar. A gente tem hoje muito falado aqui para o mercado do varejo, a economia da atenção. A gente precisa de muito pouco para perder a atenção de alguma coisa que a gente está vendo. Isso inclui também o hábito de compra. Se eu tenho uma oferta dentro de um mercado ou de um açougue como esse que a gente está falando, que me envelope uma solução inteira, a tendência é que aquilo consiga ganhar a minha atenção. Porque ao mesmo tempo que eu vou resolver um problema meu, eu economizei tempo, que hoje é um recurso dos mais finitos que nós temos. Essa é a segunda tendência. Então, a gente conseguir entregar esses kits que você mencionou, independentemente se é para final de semana, se é para dia de semana, onde aquilo está a solução completa, incluindo também os limpeiros, incluindo a bebida, incluindo a sobremesa, incluindo às vezes um utensílio que precisa para fazer esse preparo. E claro, com o custo-benefício que seja adequado para aquele nicho de mercado que você está trabalhando. Uma terceira tendência que a gente pode trabalhar são as entregas. Então, além dos kits onde você foi até o açougue, que você consiga economizar o tempo, é você confiar tanto naquele açougue, naquela casa de carne, que você não precisa mais ir até a loja para comprar. Você vai até a loja para outras coisas, para experimentar um produto novo, para conversar com os proprietários ou com um vendedor que entende bastante do assunto, para tomar um café, uma cerveja, uma água, mas não mais para comprar. Porque com os planos de assinatura, que hoje já são realidade no mercado, hoje você pode assinar da sua casa e receber carne uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Eu sou super adepta de planos de assinatura. Se eu pudesse, eu assinava tudo, porque ir até o supermercado, fazer uma compra de um item que você come recorrentemente, ou que você consome todos os dias na sua casa, definitivamente eu poderia utilizar esse tempo para fazer outras coisas como essa, e é conversar com vocês aqui. E eu vejo você sempre defendendo que não existe uma carne ruim, que o que importa é o preparo, não é isso? A gente tem carnes nobres aqui no Brasil, uma boa qualidade das nossas carnes, mas você sempre defende que a receita é que faz a diferença, né? É, a gente, obviamente, no Brasil, a gente tem um nível de tecnologia de produção incrível. A gente, um país de dimensões continentais como o nosso, a gente tem diferentes realidades, tanto de manejo, quanto de grupamento genético, quanto que carne que é essa, se é uma carne de uma novilha ou se é de um animal mais velho. Claro que nós temos diferenças na origem, mas não há nenhuma tecnologia aplicada no campo que se mantenha se eu tiver uma técnica de preparo ruim. Isso é fato. Eu posso ter a melhor matéria-prima, a mais cara, a mais selecionada, com todos os recursos possíveis para eu ter a melhor experiência no prato. Se eu errar no descongelamento, se eu errar no método de preparo, no tempero, na cocção, que pode ser lenta, úmida, rápida, ou um pouco mais na grelha ou na panela, com certeza isso vai eliminar todo o ganho tecnológico que a gente teve dentro do campo e na indústria. Então, Raíssa, você está certíssima e feliz que você lembra dessa minha fala que é, antigamente falavam, não tem boi de primeira, nem boi de segunda, depois falavam, não tem carne de primeira, carne de segunda. Eu já digo que existe o cozinheiro de primeira e o cozinheiro de segunda. E um cozinheiro de primeira consegue pegar qualquer porção do boi e transformar numa excelente experiência, seja ela uma carne com mais colágeno, com mais gordura, uma carne mais lean, uma carne com menos gordura, como a gente costuma falar, e vai ter um resultado extremamente satisfatório. Muito bem. André, você citou aí a nossa pecuária. Quero aproveitar a sua participação aqui para perguntar quais são os mitos que cercam ainda a nossa pecuária. Por exemplo, é a pecuária a responsável, a grande responsável pelo aquecimento global, pela falta de recursos hídricos? O que você pode trazer para a gente de esclarecimento sobre isso? Definitivamente, se a gente for parar para pensar em informação, hoje o nosso problema não é falta de informação, é o filtro das informações. Então, a quantidade de ataques, de falácias, de mitos que são difundidos a respeito da pecuária, elas têm uma série de fontes e diferentes interesses. O nosso papel aqui é para trazer exatamente quais são os reais desafios que nós temos no campo, porque temos desafios, não adianta a gente dizer aqui que nós somos os melhores produtores ou nós somos os mais eficientes, não seria uma verdade, porém, nós estamos muito longe de sermos os responsáveis pela difusão dos gases de efeito estufa ou eliminação ou utilização dos recursos hídricos. E em relação aos recursos hídricos, dá para a gente falar algumas comparações muito legais, inclusive um tema que a gente tem falado bastante aqui no território da carne, que sim, a gente tem vários trabalhos que demonstram que a gente gasta 10, 12, 15 mil litros de água para produzir um quilo de carne. Poxa, será que isso é muito, isso é pouco? Se a gente parar para analisar que água é essa, a gente tem praticamente 90% dessa água que vem das chuvas. Então, a gente não gasta água, a gente usa a água que já estaria disponível na natureza. E que água que é essa? Para que essa água é utilizada? É água para o animal beber? É água no processamento industrial? A maior parte dessa água ela é utilizada, ou seja, ela não é gasta, para o crescimento da pastagem, que é o principal alimento dos animais aqui no Brasil, que são criados basicamente em pasto. O que o animal faz? Ele pega um material como a celulose, que é o pasto, que nós humanos não conseguimos digerir, e ele transforma isso em um dos alimentos mais ricos e mais densos, nutricionalmente falando, que é a carne bovina. Então, se a gente for parar para pensar em recursos hídricos, nem de longe a produção de carne gasta água. A gente usa uma água de chuva que já estaria ali para fazer com que o campo florescesse, que o solo ficasse nutrido, fosse nutrido por essa água, e consequentemente pelo hábito de urinar e de defecar dos animais, e ainda transformando nesse produto de tão rico nutricionalmente como a carne. Agora, se a gente for falar dos gases de efeito estufa, do metano ou do carbono, que hoje essa pegada de carbono está muito em alta, a gente poderia trazer aqui que em termos de equilíbrio global, dentro do Brasil, nosso país é um dos poucos países, para não dizer o único país do mundo que tem condição de manter essa homeostase, esse equilíbrio perfeito entre o que o animal elimina no ambiente desse gás metano e o que o solo absorve desse mesmo gás. Se a gente elimina o animal, as grandes cidades seguirão emitindo esse carbono na atmosfera, e qual será a forma da gente filtrar? Eu não acredito que dentro de casa nós teremos grandes jardins com solos possíveis para a gente fazer isso. Então, a grande verdade é que nós temos uma série de fatores que comprovam cientificamente, e isso é ciência, não é opinião da Andréia, nem do time do TC, muito menos aqui do AgroMais, de que a pecuária bem manejada, ela sim é um dos grandes responsáveis por manter esse equilíbrio que a gente tanto busca. O mercado já cobra isso, né Andréia? Eu fui ali em Santa Rita do Par, do Mato Grosso do Sul, lá tem o protocolo de carbono neutro na fazenda, e o fazendeiro, o proprietário, falou que o mercado já exige isso, o mercado já pergunta que práticas as nossas fazendas estão adotando, essa é a tendência, já aproveito para te perguntar sobre a questão da rastreabilidade, como o mercado vai se comportar nesse contexto de sustentabilidade e rastreabilidade daqui para frente? Com certeza hoje, assim como as transformações das lojas aconteceram por exigência do consumidor, por demanda do consumidor, essas mudanças no formato da gente comunicar o que está sendo feito porteira para dentro, ela vem de um consumidor mais ávido por conhecimento. Claro que existem vários tipos de consumidores. Tem o consumidor que ele quer apenas a relação custo-benefício e para ele está bom, ele na verdade não está nem aí se a carne veio da fazenda que respeitou a área de proteção permanente, se teve bem-estar animal, esse é o grande problema de dentro do nosso setor, do nosso mercado da carne e exatamente por isso que a gente tem ainda mais de 20% de clandestinidade dentro do nosso mercado. Então a gente precisa usar esse espaço para dizer também que você que não se preocupa com a origem da carne que você compra, pode ser um dos corresponsáveis por termos ainda hábitos que não são desejáveis por amadores de dentro do setor de produção de carne. Mas a grande maioria hoje em dia, até por conta de todo o movimento que a gente passou pós-pandemia, busca sim saber mais informações sobre como que esse animal foi criado, como que essa produção, o que a gente gerou de resíduos dessa produção, aonde que foi produzido, aonde que esse animal foi manipulado, aonde que essa carne foi transformada para chegar no açougue. Então a rastreabilidade, muito mais do que só os órgãos fiscalizadores exigem, hoje a gente exige saber da origem e a origem vem associada a uma história e a história converte quando a gente conhece a história, a tendência de agregar mais valor ao produto é muito maior. Então para você aí que produz a sua carne, seja ela no norte, sul, centro-oeste, sudeste, conte mais sobre a sua história que isso com certeza vai agregar mais valor ao seu produto. Muito bem, agora antes da gente falar da Expo Meet, eu vou querer saber sobre isso, o que vocês estão preparando. A gente está num momento complicado, inflação, preço subindo, qual a postura dos açougues mediante as altas que a gente vem tendo, agora estamos num cenário de guerra, de pandemia, o que a pessoa que vende, o que o açougue pode fazer para tentar reduzir essa alta para o consumidor final? Hoje o varejo está se movimentando muito para justamente melhorar o acesso dos produtos que ele vende em relação ao poder de compra do consumidor com todos esses fatores que você trouxe. Uma das grandes saídas para isso, já utilizada em grandes marcas e a gente acaba não percebendo isso no mercado quando a gente não estuda a respeito, são os porcionamentos. Eu não vendo mais a carne por quilo, eu vendo uma solução de refeição. Então a partir do momento que eu consigo ter uma comparação de que um bife de 200 gramas, ao invés de eu vender aquele bife por 60 reais o quilo, eu vou vender esse bife por 12, por 10 reais que é a minha refeição, a gente fala isso do share of wallet, eu já usei um pedacinho da carteira do meu consumidor, ele já decidiu que ele vai comprar aquilo e não de repente um outro produto industrializado, uma comida ali no meio do caminho que ele teve que parar para comer, indo para o trabalho, ele já decidiu que ele vai comer bife naquele dia. Uma das grandes saídas para o varejo é o porcionamento e eu transformar um produto que eu vendia por quilo, que realmente assusta quando a gente fala nossa, 60, 70 reais o quilo, eu passar a vender uma refeição. E é hoje como a gente faz em grandes mercados, comoditizados ou não, de você de fato resolver um problema, uma refeição é um problema que aquele cliente tem, um quilo de carne não, é meramente mais um quilo que ele vai comparar com o arroz, com o feijão, com a soja, com a batata e aí realmente vai parecer que é mais caro. Muito boa a colocação, agora vamos falar da Expo Meat, nosso tempo está chegando ao fim, você tem que voltar mais vezes, viu? Que assunto para falar que não falta não, mas vamos saber o que vocês estão preparando para a Expo Meat. Olha, me dá até frio na barriga falar desse assunto porque nós somos marinheiros de primeira viagem, é a primeira vez que a gente vai estar expondo com o nosso próprio stand num evento dessa magnitude aqui em São Paulo, no IMB, recebemos esse convite carinhoso de sermos parceiros estratégicos da Expo Meat, que sempre foi uma feira voltada para a indústria e a gente entende o poder e o tamanho do varejo atualmente que não poderia estar de fora de um evento desse tamanho. Então, pela primeira vez, a Expo Meat traz o salão do varejo de carnes, o território da carne é parceiro estratégico e também junto com o Sebrae, além do nosso stand, vamos ter um auditório para trazer durante três dias uma série de palestras e mesas redondas para que o varejista, o dono de açougue de uma casa de carne se atualize das principais tendências, tecnologias e comportamento do consumidor que vem por aí. E a melhor maneira da gente se preparar para o que vem é a gente estudar, a gente conversar com pessoas que já passaram pelos desafios que estamos passando e fazer com que essas trocas promovam mudanças no nosso negócio. Então, é isso que a gente está super esperando acontecer na Expo Meat. estamos felizes com a volta dos eventos, claro, com todos os cuidados e todos os zelos que a gente tem que ter por nós e pelos nossos convidados, mas isso vai acontecer na Expo Meat daqui a poucos dias e eu não vejo a hora de encontrar todos vocês ao vivo. A gente vai acompanhar. Mais informações e inscrições, qual o contato? Expo Meat, o arroba Expo Meat, tanto nas redes sociais quanto no site expomit.com.br e no território da carne também. a gente tem alguns artigos explicando um pouco mais da programação, quem são os palestrantes, são vários auditórios além do auditório do varejo. Lá no nosso site tem essas informações, nossas redes sociais também estamos logados desde LinkedIn, Instagram, Facebook, site. A gente vai, falou território da carne, a gente vai aparecer para você com as informações e na dúvida, 15, 16 e 17 de março a gente se encontra no AMB em São Paulo. É isso aí, olha, eu nem tenho um açougue, mas eu acompanho as suas dicas lá, eu acho muito interessante, serve até para a gente, consumidor também, eu acho bem bacana, viu? André, olha, obrigada demais, adorei nosso bate-papo, você sabe que é sempre bem-vinda aqui, muito sucesso lá na Expo Meat. Obrigada, igualmente, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, nosso programa vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência, aproveita para seguir o Agromais também nas redes sociais, arroba AgromaisTV. Até amanhã, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri